Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês e com as famílias? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Maiara do Senhor Dom Doce. E hoje, a nossa vivência vai ser música. Trouxe três musiquinhas que vão falar sobre os movimentos do corpo junto com nossos amigos, ó. Olha quem está aqui. A borboleta, o sapinho e as formiguinhas. Vamos lá ouvir as musiquinhas de hoje? Corre, corre, borbolinha, só para quando eu andar. Corre, corre, borbolinha, corre, corre, sem parar. Corre, corre, borbolinha, só para quando eu andar. Parou! Lá vem vindo a borboleta, vem voando devagar. Quando vê uma careta, já começa a acelerar. Boa, boa, borboleta, boa, boa, sem parar. Boa, boa, borboleta, só para quando eu andar. Boa, boa, borboleta, boa, boa, sem parar. Boa, boa, borboleta, só para quando eu andar. Parou! Lá vem vindo um sapinho, vem pulando devagar. Quando vê uma careta, já começa a acelerar. Pula, pula seu sapinho, pula, pula, sem parar. Pula, pula seu sapinho, só para quando eu andar. Pula, pula, seu sapinho, pula, pula, sem parar Pula, pula, seu sapinho e só para Quando eu mando, para Tá bem vindo uma formiga Vem andando devagar Quando vê uma careta Já começa a acelerar Corre, corre, formiguinha Corre, corre, sem parar Corre, corre, formiguinha Só para quando eu mando, tá Corre, corre, formiguinha Corre, corre, sem parar Corre, corre, formiguinha Só para quando eu mando, tá Lá vem vindo a borboleta Vem andando devagar Quando vê uma careta Já começa a acelerar Voa, voa, borboleta Voa, voa, sem parar Voa, voa, borboleta E só para quando eu ando Voa, voa, borboleta Voa, voa, sem parar Voa, voa, borboleta Voleta só para quando eu ando Para Lá vem vindo um sapinho Vem pulando devagar Quando vê uma careta Já começa a acelerar Pula, pula seu sapinho Pula, pula sem parar Pula, pula seu sapinho Entregando, muito Pula, pula seu sapinho Pula, pula sem parar Pula, pula seu sapinho Só para quando eu, Passar Essa é a mulher do saco É a mulher do saco É a mulher do saco Quem não tá pulando É a mulher do saco Pra ela É a mulher do saco Quem não tá rodando É a mulher do saco É a mulher do saco É a mulher do saco Dançando! GANÇ Andando! QUEM NO VA union! É A Mulher Do Sapo, É A Mulher Do Sapo. Fala pela alma! QUEM NO VA Purdue A fungus vai María del Sapo! Mão na cabeça. É a mulher do saco. Quem não tá com a mão na cintura. É a mulher do saco. Quem não tá rebolando. Quem não tá com a língua pra fora. A língua pra fora. Quem não tá deitado agora, hein? Deitado em casa Quem não tá dormindo É a mulher do sato, é a mulher do sato, é a mulher do sato Todo mundo tá dormindo, ó Deixa eu ver se tá todo mundo dormindo mesmo Acordou Puleiro Rodeiro Estátua É a mulher do sato, é a mulher do sato Quem não tá estátua É a mulher do sato, é a mulher do sato, é a mulher do sato Quem não tá pulando, é a mulher do sato, 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 É a mulher do sapo, é a mulher do sapo, é a mulher do sapo. A aranha subiu, a aranha desceu devagar. A aranha subiu, a aranha desceu devagar. O vento bateu bem forte. Fez a aranha dançar. A aranha caiu, o grandeiro foi parar. Esse é o samba da aranha que não para de dançar. Esse é o samba da aranha, vem com a gente batucar. Esse é o samba da aranha que não para de dançar. Esse é o samba da aranha, vem com a gente batucar. Primeiro ela bate o pé. E para terminar, tchau, 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 tchau. E agora ela bate o pé, tchau, tchau. Depois dela bate o pé, tchau, 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 tchau. E para terminar, tchau, 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 tchau. A aranha subiu, a aranha desceu devagar. A aranha subiu, a aranha desceu devagar. E o vento bateu bem forte. Fez a aranha dançar. A aranha caiu, o grandeiro foi parar. Esse é o samba da aranha que não para de dançar. Esse é o samba da aranha, vem com a gente batucar. Primeiro ela bate uma perna. Tchau, tchau, tchau. E agora ela bate outra perna. Tchau, 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 tchau. Depois ela bate outra perna. Tchau, tchau, tchau. E agora ela bate outra perna. Tchau, 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 tchau. E para terminar, tchau, 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 tchau. E aí, turminha, vocês gostaram das musiquinhas de hoje? Espero que tenham gostado e se divertido em casa e dançado bastante. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo e até o próximo. Tchau. Tchau, tchau, tchau.